Eu não vou de novo. Tá no líder aqui, não mostra. Olha aí, olha aí. Cara do céu. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Tome linha. Tome linha. Cara, não aguento mais minha mão. Vamos parar onde? Olha lá onde nós tava. Nós tava lá, ó. Aquele barranco que nós tava pra cima dele, ó. Mas nós já estamos aqui. E não se entrega. Bombeia. Bombeia, cara. Ai, minhas costas. Eita. Tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha de novo. Tem vergonha. Eita. Cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É cavalinho, ó. Tem que soltar. Meu Deus do céu. Que tomada de linha, velho. Tô apertando o freio e o trem tá indo. Tô apertando o freio e o trem tá indo. Cê tá maluco, velho. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Gatou, irmão. Que glória grande, hein. Rapaz do céu. Cê não quer virar a cara, não. Pesou lá, galera. Pesou que não quer vir, não. Cê tá maluco. Cê tá doido. Esse é pesado, hein. Não sei, pai. Pegou diferente. Pegou mais com força, sabe. Rapaz, tomou a linha quase tudo na mandada. Eu acho que não é ele, não. Ó, empacou aqui, ó. Olha lá. Empacou lá, ó, que não vem, não. Tô com medo de ir lá pra aquela garrancheira. Lá pra aquela correnteza. Não vai vir, não, hein. Não, vou ter que tirar esse bicho aqui mesmo. Tá querendo vir. Tá dando uma... Uma bombiada. Demora um pouquinho. Tá dando uma bombiada. Esse aqui eu tenho certeza que não é... Não é Cuiu-Cuiu, não. Se for, é o maior do rio. Vamo lá, galera. Vamo lá ver, o que que é. Vamo lá ver se não é tivis pês. Vamo lá ver. O que que é? O que que é? Ó. Tá aqui minha abertinha. O que que é? Rapaz, sobe, vamos ver o que que é, rapaz, não deu pra ver não. Caraca, olha a vara, velho, olha a vara, olha isso aqui, cara, que peixe é esse, não deu pra me ver não, você tá maluco? Cansa, cara, se entrega, deixa eu sair dessa corredeira aqui. Vai tentar sair dessa corredeira. Rapaz, olha aí. Cê tá doido. Cê tá doido. Vai, mostra a cara, vai. Mostra a cara pra nós ver quem é tu. Tá no líder aqui, velho, não mostra. Tá no líder e não mostra. Vai até achar um pau. Tô exausto, tô exausto. Rapaz, deixa ele no alto. Deixa ele no alto, pra ele não ir pro fundo, senão ele vai achar pau. Cara do céu. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Rapaz, não entrega não, velho. O que será que é? Nossa, tô tomando jaú. Jaúzão, cara. Cê tá louco. Jaú gigante, velho. Jaú grande demais. Cara, não aguenta mais minha mão. Ai, descansa um pouco. Cê tá doido. Cara do céu. É forte demais. Materialzinho fino. Bora. Vem. Vem. Já eu acho mais de 20 quilos. Tome linha. Tome linha. Posso bambear pra ti não. Não vai descansar. Vamos. Vamos. Mostra a cara, rapaz. Mostra a cara, rapaz. Bora. Vamos pra cima. Vamos. Cara, é grande demais. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Vai para onde, velho? Vamos para onde? Olha lá onde nós tava. Nós tava lá, ó. Aquele barranco que ela tava pra cima dele, ó. Olha nós já estamos aqui. E não se entrega. Olha aí. Cê tá maluco? Cara. Vamo, vamo, vamo. Enquanto cê vai brigando no meio aqui tá bom. Tá longe dos pau. Meu pai tá ali. Com o barco dando assistência. Isso. Tome linha, velho. Tome linha. Bora, Jaúzão. Eu quero te botar pra cima desse caiaque aqui, rapaz. Vem pra cá. Chega de brigar. Rapaz. Rapaz do céu. Briga demais. É muita briga. velho. Nossa. Olha o tamanho do Jaú, cara. Olha o tamanho desse Jaú, velho. Olha o tamanho desse Jaú, velho. Aqui é indo pros pau, né? Caçando a beira já. É limpo? Ah, tá. Então menos mal. Vai, cara. Entrega. Entrega. Tá quase entregando já. Caraca, velho. Você tá maluco? Ah. Ah. Achei a coluna. Ah. 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 Bora. Bora, rapaz. Bombeia. Bombeia, cara. Ah. Ai minhas costas. Bora. Chega. Vem cá, vem cá, vem cá. Quase. Agora a gente vai entregar. Agora a gente vai entregar. Vem cá. Vem cá. Calma. Aí. Já peguei na boca dele. Já peguei na boca dele. Agora vamos jogar pra dentro. Agora. Vamos jogar pra dentro. Calma. Calma, rapaz. Tá embarcado, moleque. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse peixe. Você tá doido. Calma, calma, calma. Vamos pra beira aqui. Sai da correnteza. Rapaz. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso aqui. Você tá maluco. Calma aí. Calma, calma, calma. Para com esse rabo, cara. Quieta. Deixa eu encostar aqui mais na beira. Olha isso aqui, galera. Calma, calma, calma. Ah, moleque. O tamanho desse peixe. Olha isso. Olha isso aqui. Calma, meu filho. A gente vai te liberar já. Já vamos te liberar. Aí. Vou botar em pé. O negócio que não vai dar pra medir certo, não. Vou botar um pouquinho assim, ó. Esquendo é cica, pô, pô lá atrás, agora. Vou botar o rabo dele, não. Quase. A ponta do rabo dá 1,20. Quase. No meio. Tem que ser no meio. É 1,17. Vamos contar mais uns 2 centímetros. Dá 1,15. Por aí. Olha aí. Galera, olha aqui. O tamanho desse jaú. Mais ou menos 1,15. Por aí. Não deu, não coube no barco. Não tem nenhum barranco pra gente medir. Não deixa. Deixa ali. Foi embora. Era pra ir, é liso demais. Mas foi. Não deu pra oxigenar ele um pouquinho, mas vai embora. O jaú é resistente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, pai. Valeu. Pela companhia aí. Galera. Esse aí merece a sua inscrição. Seu like, seu comentário. Compartilhamento aí com seus amigos. Beleza? Ajuda a gente aí no canal. A gente tá aqui atrás desses peixes. Atravendo essas emoções pra vocês aí. Então, ajuda a gente aí, tá bom? Pra gente crescer esse canal. Jóia? Abraço a todos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Abraço. Agora eu vou pescar mandinho um pouco. Vamos descer lá na barra. Tu é doido. Tá ficando embaixo. Tchau. Tchau. Tchau.